Ok, ok, agora Paula Fernandes destilando o seu veneno por causa do Luan Santana. Será que ela está com a mágoa? Ele aceitou gravar, ele gravou. E aí, não gostou do resultado? E ele disse que a música, o refrão da música de Shallow Now era brega. O que que Paula Fernandes acha disso? Paula Fernandes parou a cidade de São Paulo com a estreia do show Origens e o TV Fama marcou presença. Paula arrepiou o público com sua voz e figurinos incríveis que encantaram ainda mais a plateia. Aproveitamos para saber da sertaneja como ela faz para manter a boa forma. Do jeito que eu gosto, com muito brilho, muito clamor. Você viu, já comecei de dourado, gold, né, para chegar já. Põe o pretinho, nada básico. Nada básico mesmo, com corpo e escândalo. Obrigada, obrigada mesmo. Gente, como é que você está mantendo isso? Então, alimentação, alimentação e disciplina e prática de exercício físico, com neutrólogo, suplemento. Acho que a gente tem que envelhecer com dignidade, é o que eu acredito. Você não envelhece, né, gata? Desculpa, você está cada vez mais menina. Tem um fiozinho com cabelo branco ali, outro aqui, mas está na hora de pintar ainda não. A gente se ama mais, nada mais. Mas tem que ser assim, você de coração. Porque a luta cita de nada. Origens é o nome do seu DVD, esse DVD incrível que você está viajando o país, né? O orgulho. Orgulho. O orgulho de voltar para a minha terra, o orgulho de retornar às minhas origens, de resgatar esses valores. Acho que assim, são valores que eu nunca perdi, sem ser como nunca perdi, sempre fui simples. Porém, eu acho que eu estava assim, com necessidade de registrar. Então, eu voltei para a minha cidade e fiz lá uma bela de um registro, um belo de registro com 20 mil pessoas assistindo, cantando juntos em Shalom Now comigo. Lua Santana foi convidada a participar do DVD Origens, de Paula Fernandes, e cantar a música Todos Juntos e Shalom Now. Mas o cantor cancelou sua participação, deixando Paula com o coração partido. Depois que viram uma entrevista do Lan, né? E eu queria dizer para vocês que eu estou com o coração partido, sim. Eu estava muito feliz com a participação dele. E agora, depois do susto, eu estou passando um filme na minha cabeça, assim. É, já que eu vou estar sozinha. Veio na cabeça, poxa, eu tenho um batalhão de fãs. Eles é que tem que fazer o meu Bradley Cooper. Eles que tem que ser o meu Bradley. E agora, depois do susto, eu tenho um batalhão de fãs. E agora, depois do susto, eu tenho um batalhão de fãs. E agora, depois do susto, eu tenho um batalhão de fãs. E agora, depois do susto, eu tenho um batalhão de fãs. E agora, depois do susto, eu tenho um batalhão de fãs. E agora, depois do susto, eu tenho um batalhão de fãs. E agora, depois do susto, eu tenho um batalhão de fãs. E agora, depois do susto, eu tenho um batalhão de fãs. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto